Vai em Deus Nossa Anabalha A loja é muito bom A loja é muito bom Vai em Deus Eu a rei muito mas Eu não vou ficar de fora Eu estou esperando . 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 Um, 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 um. Um, 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 um Amém. Amém.